E essa dica não é só para as mulheres não, para os homens também, os solteirões que moram sozinhos precisa estar cuidando aí da casa. E aqui na Zelo você encontra cama, mesa e banho direto da fábrica com tradição e espacilitado ainda com um precinho super pequenininho. E você que está querendo renovar a sala da sua casa, quer proteger o seu sofá, quer embelezar, capa para sofá na promoção aqui na Zelo. Essa daqui está num sofá de dois lugares, mas o preço que nós vamos passar é de um conjunto em três e dois lugares com essa capa. Olha o detalhe do laço ali ao lado. Tem opções em tons para você escolher. Aqui tem fixador, deixa eu tirar um para você ter ideia, para fixar a capa. Então um conjunto em três e dois lugares, você paga três parcelas de R$13,00. Pode pagar no cartão de crédito Visa ou Credit Card. Agora, o que está fazendo um sucesso tremendo aqui na Zelo é aquela conta em marcelácia a preço de custo. Gente, o pessoal vende mesmo, chega todos os dias. Olha só, eu separei essa para você ver que é uma dupla face. Então você tem aqui dois lados, você tem o viés com acabamento, tem vários tons para você optar. Quanto você vai pagar? Três parcelas de R$5,50 na de casal e três de R$4,50 na de solteiro. Aqui o tecido é anti-alérgico, você pode colocar aí na sua casa, vai embelezar. Vai pagar muito barato, porque três parcelas de R$5,50 por uma coxa em marcelácia dupla face na sua casa é brincadeira, né? Olha, está vendo? Desse tamanhinho ela já veio aqui, veio a coxa. Você gostou da coxa? Bonita essa coxa? Está vendo? Desse tamanho ela já está aproveitando a promoção. Eles estão na rua Teodoro Sampaio 2363 em Pinheiros, de segunda a sábado, horário comercial. E você encontra nos shoppings Ibirapuera, Paulista, Metrô Tatuapé, Aricanduva, Center Norte e Shopping ABC. O telefone da Zelo é 3107-8877. Vem pra cá!